Oi, meu bem! Tudo bem? Eu tô rindo porque a gente vai se aventurar hoje. Dá um oi, Renato. Estamos indo no Braz pela primeira vez. Estamos indo ver como que é. Eu quero ter essa experiência de conhecer o Braz e comprar algumas coisinhas. A gente tá com a missão de comprar 4 looks para a hora com 100 reais no Braz. Eu tô muito curiosa pra ver como que é, pra ver o que é que tem, os preços. Se não é igual a cidade mesmo, porque, tipo, eu acho que todo centro da cidade é igual, vende a mesma coisa. Não sei se o Braz é diferente do centro da cidade de Recife, por exemplo. É, é diferente. Tem muita variedade de coisa. É o que eu sei. Nunca vi, nunca vi. Vamos ver. Vamos ver. Eu quero comprar um óculos desse por 10 reais. É a missão. É a missão. Eu tenho 50 reais de papel aqui. 50 reais. O que é que se compra com 50 reais no Braz? Vamos descobrir. Vamos descobrir, porque não sabemos. Tá só na era de vida, né? Toma aqui os 50 reais. Vamos ver, gente. Mas é isso. Eu vou mostrando pra vocês o que eu puder. Talvez eu mostre só as comprinhas. Já chegamos. Aqui é o Braz já. Já. Nossa, eu nem conheço, moço. Aqui é o... Vocês... Que é lá na loja onde vocês deixou? É, na loja onde a gente... Na loja. O Shopping Braz é aonde? Aquele... Aqueles que a gente viu a menina falando. Vai dar lá na 25. Aqui vocês estão no Borreitiro. Aqui é claro que as peças são bem mais caras, porque são peças de qualidade. Aqui, ó, que é o Borreitiro. É, amigo, você nem me trouxe pro Borreitiro. Eu não trouxe pro Brás. Gente, gente, voltando. Fomos, mas não era o Braz. A gente veio pro Borreitiro. Agora a gente tá indo pro Brás. E aqui no Borreitiro as coisas são caras iguais, gente. Ok. Ó. Esmalte. Preço normal, gente. Aqui no Borreitiro. Três, cinco... Três não, amor. Você não escolheu nenhum de três. Ah, não? Não. Cinco reais, casa de malte. Pau de vira-tripa. O pauzinho, dois e... R$59. E make acetona. Ah, é a make. Tu comprou as makes, né? Essa aqui foi trinta e pouco. E essa foi trinta e pouco também, sim. Preço normal aqui no Borreitiro. Vamos no Brás. Vamos, né? Gente, o rolê da blogueira. Provando roupa no Brás, ó. No meio do povo. Ai, ficou lindo. Lindo, amiga. Vira atrás pra ver a bundinha. Bateu. Não, a gente corta ele pra desfiar, pra ficar mais bonito. É? Desfiado. A gente corta ele, amiga. Tomar, 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 tomar. Deu certo. Vai, bora. Quando o perulito tá todo sujo. Vai, me mostra as tuas comprinhas. R$20,00, gente. Esse óculos. R$20,00. No Brás. Olha que tudo. Põe pra ver. Ai, amei. Comprou esse também. E esse que é meu preferido. Nossa, esse é tudo, gente. Olha esse óculos. Ai, meu Deus. Ai, tudo. Tudo, tudo, tudo. R$20,00. R$20,00. Gente, chega. Por que tu não mordeu? Olha a colagem. Colagem de centavos. Quanto foi? Quanto foi esse? Esse foi R$8,00. R$2,00. Esse é tudo. Esse é tudo. Foi quanto esse? R$12,00. R$12,00. Isso aí, em qualquer lugar, é muito caro, gente. Esse anel. Na Zara, é tipo R$120,00 um anel desse. R$120,00. Certeza. Eu comprei pouca coisa, viu? Foi só isso. Que gasto. Eu não sei como eu gastei R$300,00, R$200,00. Juntando de dois em dois foi R$200,00. Não tem jeito. Gente, eu não entendi de verdade. Azul, de corrente. Foi quanto? Esse foi dois também. Tá focando. O todo, juntando com a alimentação, Renato gastou R$200,00. Eu ainda gastei mais. Mas eu vou mostrar pra vocês. Depois, quando chegar em casa. Isso, se passa fora. Esse chapéuzinho foi muito mara. Por quê? Porque não tava venda. E eu pedi pra mulher vender. E ela fez a mulher vender pra ela. R$50,00. Olha. Ai! Tudo, amigo. Não, tudo. Tava na Mannequim, mas não tava vendendo. Aí eu pedi pra ela... A mulher teve que ligar pra dona do negócio. Ligar pra dona do negócio e pedir pra vender. Vendeu R$50,00. Ainda foi caro. Foi. Eu achei. Vem, mostra aqui dos acessórios pra gente abrir o saco. Ai, que tudo, gente. Foi quanto, amiga? Foi. Cada um foi R$7,00. Esse conjuntinho que você amou. Ai, eu amei esse, gente. Eu vou dizer também das dicas de onde a gente foi. Ai, esse é tudo. A argola de coração, gente. Muito linda essa argola. Aí depois a gente foi na Oscar Freire. E economizou tanto no Brasil pra acabar uma bota de R$60,00. Ah, mas Joãozão, nós estamos comendo. Não entendi. E aí eu fiz uma compra de um coturno. Depois eu mostro pra vocês. Olha isso, gente. A sainha de milhões, tá? É o contrário, tá, amiga? E o topinho. Esse eu não comprei no Brasil. Eu comprei na Oscar Freire. Foi muito caro. Mas não achei isso. Deve ser R$10,00. A gente tá andando desde as 10 da manhã. E são 3h34 da tarde. Gente, cheguei. Já estou aqui no hotel. E vou mostrar pra vocês o que eu comprei com detalhes e com calmas e com preço e com tudo, tá? Vamos lá. Mãe, você está fechando os olhos por quê? Vou descansar. Mãe, ela tá segurando o celular. Porque mãe, ela tá aqui, gente. Ó, tá vendo? Ela tá aqui comigo. E aí ela tá gravando pra mim. E aí ela me botou pra trabalhar, minha gente. Eu vim descansar e ela já me colocou pra trabalhar. Pontei no Brás. O que é que eu achei do Brás? Bom, eu fui no Total Brás, no New Mall e no Valtier Premium. Eu fui nesses três shoppings. Eu achei que o Brás é tipo... Todo o centro da cidade é tipo um Brás. O centro da cidade de Recife eu achei muito parecido. Tem muito camelô na rua. Tem muita coisa na rua. Muita lojinha. Muita lojinha com as mesmas roupas em todas as lojinhas. E nesses shoppings parece muito com o shopping de Toritama. Que você entra e são vários estandes de lojas de roupa. Esse shopping não é tipo o shopping que você anda e você tem um lugar pra você sentar e você... Não. Você entrou, são vários estandes de roupas e de coisas. Então é assim que funciona nesses três shops que eu fui. Bem tranquilo. Não achei perigoso. Achei bem tranquilo. E aí lá, dentro do shopping, eu comprei... Olha, mãe, esse short que eu comprei. Lindo lá. Não é lindo? Muito. Não é muito lindo? Eu comprei ele pra usar... Na verdade, eu fui fazer comprinhas pro carnaval. Então eu comprei esse short aqui que eu achei lindo. Olha as costas dele. Que lindo. Não é barato. As roupas melhorezinhas não são baratas. E assim... Tem coisa muito cara que eu não tive coragem de comprar porque eu disse... Não, eu tô no Brás e eu vou comprar só coisa barata. E lá no Brás, você compra em atacado e em varejo. Dá pra comprar das duas formas. Mas atacado é quando você compra muita quantidade. Varejo, você pode comprar uma unidade. E essa daqui, só que em varejo, é muito mais caro do que em atacado. Tá? Então esse short, ele saiu... Ele era 105 no atacado. No varejo era 140. E eu paguei 160 porque eu passei no cartão. E aí não dá pra provar nada também, tá gente? Então 160 reais eu comprei esse short aqui. Consegue trocar? Não dá pra experimentar? Dá pra trocar. Dá pra trocar o tamanho. Não dá pra trocar o modelo. Você compra. Se não couber em você... Mas eu vesti lá... Depois que eu paguei, eu vesti por cima da minha calça lá e deu. Aí eu comprei... No Brás também, em um desses shoppings. Isso aqui. Que vocês não vão encontrar em canto nenhum. Por quê? Porque isso aqui é do manequim. Mas eu pedi pra ela vender. E aí é esse chapéuzinho aqui. Que eu achei a coisa mais linda. Foi 50 reais. Muito legal comprar. É óculos, gente. Olha os óculos que eu comprei. Esse óculos aqui foi... 30 reais. 30 reais. Pra usar no carnaval. Aí esse aqui foi 20 reais. Esse aqui é lindo. Esse é só pra dar um close. Olha isso. Foi 20 reais. Esse aqui foi... 30. Esse é lindo. Isso é só pra fazer graça com os looks do carnaval. Ó. Muita opção de óculos. E eu comprei esse aqui que foi 20 reais. Também acredito eu. Esse aqui, ó. Eu comprei quatro óculos pra montar os lookinhos do carnaval. Olha isso aqui, gente. Foi 7 reais cada. Não é linda, mãe? Eu gostei. Não é linda? E aí... E aí... Achei caro, na verdade. 7 reais. Tu achou caro? Achei. Não é muito barato. Essa daqui foi 14 reais. Ah, o conjuntinho completo. O conjuntinho completo. Tá gravando direito, mãe? Deve estar. Mãinha. Aí esse daqui foi 8 reais. É um bracelete que eu queria muito. Que tem esse olhinho aqui, ó. Eu quero abrir bastante pra colocar aqui. Mas ele não é bracelete. Tanto é que ele cobre só até aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Fica tudo de fora. E esse brinco pro carnaval de coração grandão foi... Deve ter sido 8 reais. Do Braz. Eu só comprei isso. Não achei. Tinha muito topzinho de aquele, sabe, de brilho. Mas numa qualidade muito, muito fraquinha. Por um preço muito, muito caro. Aí eu fui pra Oscar Freire. Eu saí do Braz e fui pra Oscar Freire. Na Oscar Freire eu passei numa loja. Bendita, bendita. Perfeito. Mas muito caro. Muita coisa de carnaval. E coisa que vende na cheia, incerteza. Mas eu comprei esse conjuntinho aqui. Aí eu comprei esse conjuntinho. Que foi 200 reais. Esse conjuntinho aqui. Que eu tô com certeza que na... Na cheia, ele é 50 reais. De saia. De telinha. Com o top de telinha. Freire, então... Eu achei que é grande pra você. É, né? Eu vou ter que apertar. Ainda bem que a Sarah tá aqui pra me ajudar. Não, não tem nada. E aí eu passei na John John. E comprei uma coisa que eu queria muito, muito, muito. Que é um coturno pesadão. Que já fazia muito tempo que eu queria. E eu não tinha. Sem salto pra eu poder ir pra o carnaval e fazer lookinhos. Porque eu tenho um coturno que eu até trouxe. Mas são todos de salto. Então eu comprei. Foi caro. Foi 550 reais. Alguma coisa assim. Mas é esse coturno que parece muito com o Dr. Martens. Então liso. Sem nenhum tipo de nada. Pra eu poder usar muito. Que aí eu vou montar. Imagina. Esse look. Com essa botinha. É isso, gente! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal. Vem pra São Paulo pra trabalhar. Ela tá assim, ó, gente. Dormindo. Vai! Ela tá dormindo e gravando. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até a próxima. Tchau!